Eu... Tu o quê? Tu o quê, Liz? O que é que tu me vais dizer que possa justificar aquilo que tu me fizeste a mim e à minha família? Não queria que nada disto tivesse acontecido. Não queria que isto tivesse acabado assim. Então porquê é que te meteste com o Fernando? Porquê é que foste para a cama com o Fernando? Porquê é que usaste o André e o iludiste? Porquê é que me traíste da pior maneira? Eu abri-te a porta da casa, da minha casa e da minha vida. Eu não te conhecia de lado nenhum. Mas tu eras minha irmã e eu defendi-te. Eu confiei em ti e tu traíste-me da pior maneira. Eu gosto do Fernando. Tu gostas o quê? Tu gostas o quê, Liz? Tu sabes lá. Que tonta. Ah, é? É, queres-me convencer de que eu desisto porque estavas apaixonada por ele? Acredito no que tu quiseres, mas ele só se deixou seduzir porque tu o abandonaste. E podes chamar no que tu quiseres, mas tu perdeste o teu marido por tua causa. Cala a boca. É verdade, tu deixaste eu sozinho no restaurante, ele estava desamparado. Eu estava lá, foi tão fácil. Cala a boca. E sabe mais uma coisa? Vou ficar com o teu marido e vou ficar com a tua casa e vou ficar com a tua família. Alice, tu estás a ir com... Alice, tu estás a ir longe demais. Cala a boca. Eu é que fico com tudo. Alice, cala a boca! Doutor Fernando, peço desculpa entrar assim, mas o melhor é ir lá abaixo à sala rapidamente. O que é que se passa? A doutora Rita e a Alice vão-se pegar à pancada. Vais pagar por isto? Eu já estou a pagar, Alice. Estou a pagar por te ter dado a mão. Por ter acreditado em ti. Isso é o quê? Isso é o quê? Diz-me lá. Para, não me toques. Toque, toque. Tu deixaste o quê? Tu ficaste com o dinheiro da minha mãe. Tu ficaste com o meu dinheiro. E tu achas o quê? Larga-me. Tu achas o quê? Quando tens dado o quarto e para me tratares como uma emparegada. Tu achas o quê? Eu sou uma esmola. Estérica, uma esmola estérica. Olha para mim. Tu existiu um favorito com o meu braço muito abandonado. Sabe por quê? Tu és tão mal corrente. Tão cheia de ti. Tu não me toques, sua putada. Larga-me, sua putada. Ai, vai. Rita! Para. Para com isso, Rita. Para com isso. Para. Estás bem? Para com isso. Estás louca? Por esta cabeça? Isto não se resolve a pancada. Pois não, Fernanda. Isto já não se resolve. Isto já não se resolve de maneira nenhuma. Vem. Nós podemos falar como duas pessoas civilizadas. Não há nada para falar. Aliás, basta olhar para vocês os dois e está tudo dito. Eu não quero falar mais contigo, Fernanda. Eu não te quero ver mais. E tu, Alice? Acha-me, Alice. Tu vais agora ao teu quarto. Pegas nas tuas coisas. E sais desta casa agora. Percebeste? Sai! Não. A culpa disto não é da Alice. Não é ela que tem de sair. Olha, tens toda a razão. A culpa da Alice é metade do problema. Tu também és culpado, Fernando. És culpado por destruir esta família. Portanto, podes ir com ela. Podes ir com ela? Deixas passar. Quando eu voltar a descer estas escadas, eu não vos quero encontrar mais em casa. Tchau, tchau, tchau.